Asiáticos, como são, onde vivem? Na Ásia, né? Que problema. E aí, tudo bom com vocês? Vocês sabem que existem vários tipos de maquiagem, né? Muitas, existem muitas brogueiras aqui também, no YouTube que faz maquiagem. Eu já fiz maquiagem aqui. Vou deixar o link nos cards aí de alguns vídeos que eu já maquiei. Hoje eu tô aqui, gente, pra gente ver algumas transformações asiáticas de pessoas. Porque transformações asiáticas, gente, virais, são as transformações, assim, bem coisadas, não é? Com a pele. A pessoa se transforma mesmo. Não é se transformar água com pós, muita coisa. Mas, antes de tudo, eu já peço que você deixe o seu like, porque o seu like ajuda bastante, tá bom na divulgação desse vídeo. E se inscreve, ativa o sininho da notificação, pra não perder nenhum vídeo desse canal, porque aqui só tem canal. Aqui só tem canal top. É, eu não gosto vídeos, eu gosto do canal. E vamos lá ver essas transformações e ver como é que esse povo se comporta, que eu já estou maquiado. Hum, já começou a se transformar. Gente, fica muito parecido com o asiático. Aí bota mais um pósinho pra ficar mais branca ainda. Cês viram a diferença? Mais ou menos. Agora vamos ver essa daqui. Começa assim, passando uma água. Depois pego um álcoolzinho pra ficar bem doidão. Certo, passa a pomada. Passa esse outro tronco na cara, pra ficar uma coisa mais harmonica. Assim, agora pincel. Esse olho é lente, né? É, acho que é. Tá. Gente, isso é fita, é? Vou puxar pra trás, assim, a pincel. Acho que vou puxar a minha também, porque vai se calçar a pincel bem, mais ou menos. Tá ficando bonito. Cá, 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 cá. Gente, fica muito asiático. Meu povo, engana qualquer um. É verdade. Marca na sangonselha. Bota o lente. E essa carne lente é um zóio bem grandão, né? Você acha que isso é um iluminador? Que é isso, o álbum de foto passa forte. E essa outra? Esse povo acha que não é asiático, gente. É de outro lugar, porque não tem cara de ser asiático. Eles se transformam. Sim, bonita. Mas ela ainda não tá com cara de asiática. Essa daqui foi a única que eu acho que não ficou com cara de asiática. Não tem cara pra mim. Não tem. Ela parece marquinha, hein? A Shakira. Para, moleque. Sim, você se achou bonita? Bora ver essa daqui. Essa daqui tá se desfazendo. Certo? Ai, gente, arrancar o nariz. Outro nível. O pergúnticos. Jesus, amados. Jesus. Ai, meu. É o momento que a pessoa se desmota, a pessoa vai dizer. O que que é isso? Essa daqui é a Elsa asiática. Gente, é incrível como as pessoas só passam a tinta na cara e já viram outra pessoa. Essa daqui parece que ela tá fazendo maquiagem obrigada. Ela tem uma cara de nojo. A sobrancelha tá bonita. A sobrancelha tá bonita. Ela ficou bonita, mas não ficou muito asiática não. Também não achei muito asiática. Mas que ela tá bonita, ela tá bonita. Da agorinha, ela veio. Tá, parece que não é que foi encontrada no lixo. Agora ela tá toda brogreira. Essa daqui é ela idosa ou ela pintou o cabelo? Não tô entendendo. Essa daqui é só preocupação de menino, gente. Que menino atentado é um... Cada preocupação a mais é o cabelo branco a mais. Eu quero asiático, mas que eu quero... A gente não leve a americana, eu acho. Agora vai ver uma transformação que seja boa. Não vou colocar aqui. Não, não sei se vai ser conseguido. É uma transformação, é uma transformação, é uma transformação. Certo. Agora vai ver ela se transformando. Engraçado esse negócio de carimbar, né? Que a gente só carimba assim. Diz que a Ana tem que beber um negócio. É cachaça. G-U-Q Nem parece a mesma pessoa, do primeiro e da segunda. Mas foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esquece de deixar seu like pra me ajudar a divulgar esse vídeo. Se inscreve, ativa, sincela, notificação pra não perder nenhum vídeo desse canal. Porque tem vídeo top, tá bom? Comenta aí o que você acha das transformações. Um beijo, vem com Deus e adeus, meu amigo! Tchau, tchau, tchau!